Agora eu acabei de cortar meu cabelo Não sei o que esperar Quase 10 horas da noite Que eu vim aqui buscar a bateria Todos vão pro bloco da Anitta Mas eu irei trabalhar Bom dia Agora, depois de muita espera Consegui comprar meu cabo Caraca, finalmente cheguei aqui no camarote Do Carnawal Nesse momento, provavelmente Você tá vendo eu adentrando pela Sapucaí Pra poder fazer a minha primeira cobertura jornalística Profissional Opa, 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 peraí Antes de começarmos esse vlog Preciso avisar que foi o primeiro vídeo do tipo que eu gravei Então nós vamos ter alguns erros de câmera E também algumas falhas no áudio Então não reparem muito nisso E também não reparem no fato de eu falar 6h54 da tarde Que todo mundo sabe que são 6h54 da noite Então é isso, chega de papo E vamos aproveitar essa viagem Então, mas nesse momento Quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020 Às 6h54 da tarde Estou eu aqui sentado no meu belíssimo quarto Escrevendo os roteiros das perguntas que eu irei fazer Para tais celebridades que estarão nesse camarote Eu não tenho uma mínima expectativa Nunca vivi essa experiência na minha vida Não sei o que esperar Não sei o que projetar Não sei o que guardar Só todos os dentes Aqui eu também estou fazendo a produção desse diário de jornalista Porque é a minha primeira experiência fazendo vlogs Também nunca fiz vlogs Sempre vídeos bem roteirizados Como vocês já acompanharam por aqui Como os vídeos do arquivo Vídeo do zapeando Todos eles bem pré-escritos E eu só seguia ali Às vezes um caco Ou outra Que não estava prevista Mas estou aqui Para poder chegar lá vai ser um negócio muito complicado Porque meu carregador quebrou Dois dias antes do evento Meu carregador quebrou E eu vou ter que comprar outro carregador Tenho que cortar esse cabelo Porque não posso chegar lá Com essa aparência Enfim Tem muitas coisas para fazer Estou muito nervoso Não durmo Desde quarta-feira De quarta-feira para hoje Não consegui dormir Então Vamos ver no que vai dar E aguardar o dia de amanhã Amanhã eu devo ir lá Comprar o cabo novo Essa lá está Um vício puro Ela realmente precisa de uma clínica de reabilitação Vulgo troca de bateria E vou ter que pegar a bateria externa E emprestar com os meus amigos Amanhã também Então Aqui nessa quinta-feira Começa o processo Para conseguir chegar no sábado Até essa época E É Pode parecer que Esse processo está começando agora Nessa quinta-feira Mas foi um processo bem longo Uns dois meses Para a gente conseguir a credencial Muita expectativa E Assim Eu fico até um pouco descrente Porque Quando eu comecei Aqui A escrever Para o InfoTV Rio Para Produzir vídeos Para cá Eu tinha 13 anos Então Eu nunca imaginei Que eu iria Chegar A ter Essa oportunidade Então Eu estou realmente Muito nervoso E descrente Desacreditado Mesmo 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 Mas eu acredito Que vai dar tudo certo E Agora É só Esperar Primeiramente Eu tenho que aprender A não ficar olhando Para cá É porque também Eu tenho um bobo Deixo Eu não posso ficar fazendo isso Então É Comecei o vídeo aqui Na quinta-feira Vamos ver Na sexta-feira Que é o dia Que eu começo A resolver as paradas Mas Agora Sexta-feira Volta das três horas Da tarde Estão indo lá Comprar Portar o cabelo Né E Estou muito nervoso Muito nervoso mesmo Acabei de receber Outro contato aqui De uma outra coisa Que pode vir a acontecer E Eu não consigo olhar Para a câmera Porque eu estou acostumado A gravar vídeos em pé E não vlogs E talvez esteja Cortando a minha testa Como sempre Eu acho que vocês nunca viram Minha testa né Que minha testa Está sempre cortada Mas aqui ó Gente É muito grande Minha testa E muitas espinhas Também E feiura Mas Estou indo lá Com a tua cabelo Me preparar Para ver E voltar A se inscrever Mais um pouco E é isso né Gente É a vida do jornalista Que mora em Cosmos Mas espero que dê tudo certo Estou muito nervoso mesmo Assim Agora que a ficha Já está caindo Já está caindo Que eu vou para um evento Muito badalado Com muitos artistas Com impressa É A ficha está caindo E eu estou um pouco nervoso Mas nada demais Vamos fingir a A calma De Ravana Sendo que eu não estou Nem um pouco calmo Estou muito nervoso Gente Pelo amor de Deus Mentira Não sei Nem eu sei como é que eu estou Não sei Entendeu? Não sei E nem sei Lá vamos nós Andando pelas ruas do Vila Carioca Enquanto os cavalos passam por mim E finalmente consegui sair Está um dia chufoso Chato E como eu moro muito bem localizado Bem no fim do Vila Carioca Aqui Eu tenho que andar Tipo cerca de Dois quilômetros Até a saída do bairro Que é onde tem As coisas Sabe? Os comércios E tudo mais Então É isso Provavelmente o áudio vai ter uma bosta Porque eu estou com fone E Mas eu tinha que registrar isso também Nem sei se esse projeto vai dar muito certo Mas Agora eu acabei de cortar meu cabelo Resolvi as paradas Não consegui comprar o cabo do celular Eu tenho que comprar amanhã Em cima da hora E ainda não consegui pegar também as baterias externas E eu vou ter que resolver isso mais tarde Agora eu vim aqui buscar minha irmã pequena Que tem duas irmãs Né? As duas irmãs pequenas na verdade estão aqui E Chegar em casa eu vou terminar o texto lá Pra amanhã E depois voltar pra rua Pra poder pegar as baterias externas E É isso É isso pelo menos Deu uma salvada aqui Chegar em casa eu vou dar uma finalizada E é isso É galera agora Sexta-feira Quase 7h40 E agora Arrmo meu cabelo Deu um jeitinho E chegando Muita notificação no WhatsApp Porque Agora o bicho pegou Tô aqui Finalizando o roteiro Nas perguntas E aquecendo a cabeça E agora a via chegou Então estou realmente nervoso Meu Deus É uma loucura E ainda tenho que sair pra ir buscar as baterias externas Porque meu celular tá ótimo E eu não tenho muita bateria Mas Estou aqui Super 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 Mega Nervoso E Não sei o que esperar pra amanhã Espero que eu não diz mais E principalmente se são pessoas me desastres Pra que eu não tropece E derrube água Ou alguma coisa em pessoas famosas Enfim Agora é só acordar as próximas etapas Porque a coisa eu volto aqui Depois De muita enrolação Eu consegui sair de casa pra vir buscar A bateria externa São Quase 10h da noite E eu vim aqui buscar a bateria Porque todos os stories Provavelmente Espero que Consiga Eu Pegar Essas duas baterias externas E o melhor de tudo Tá chovendo Aquela chovia chata Aquele frio E aquela coisa Que já tá embaixo da minha coberta Lendo O que eu vou falar amanhã Então gente Agora Minha noite pouca Já de sábado Consegui pegar a primeira bateria externa O meu amigo Que veio de lá do Cesarão Que foi trazer pra mim Que é Santa Cruz Né Perto aqui de Cosmas E agora tô indo buscar A segunda bateria externa Aqui no Vilar Carioca mesmo Mas Complicado hein Agora finalmente Peguei a segunda bateria externa Pra minha amiga Juliana Que por sinal Tá muito bolada comigo Porque eu não vou poder Ir pro bloco O bloco O bloco É uma vez É uma vez que eu fui pro bloco Da Anitta com ele Os todos vão pro bloco da Anitta Mas Eu irei trabalhar Não estou reclamando Pelo contrário Estou muito grato Mas agora é ir pra casa Decorar o restante E Preparar pra amanhã Porque É uma coisa sem precedentes Na minha vida E É isso gente É isso Estou eu aqui Lindo e belo Pelas ruas Do Lar Carioca Me preparando Pra o que vai acontecer amanhã Bom dia A ansiedade me acordou Uma hora Agora Ler mais um pouco Ver sobre A escola Campeã E aguardar Meu Deus Ai agora eu tô aqui Sentado Esperando pra Me atrasar com calma Tomar banho E começar a sair de casa Gente Eu realmente não tô acreditando ainda Estou super nervoso Mas o Trouxe Começou a me mandar mensagem já A Lorena Boelho também E É isso Agora Saber eu voltar Pra quando eu tiver caminho Da estação Que por sinal é bem longe Da minha casa Agora Depois de muita espera Consegui comprar meu cabo No meu celular Eu tô indo em direção A estação de Yohaiba Que não foi nem a de Cosmo Porque A loja De celular É É mais perto da estação de Yohaiba Provavelmente A exposição deve estar uma loucura Deve estar super escuro Mas Agora eu tô indo em direção Pegar o trem E Agora é só Só esperar a viagem Curtir o somzinho Que agora não tem mais o que fazer É só esperar E trabalhar Fric helmet Fric É Mãe Tontbatacata Tontatatatatata Tontbatacata Tontatatatatata Tontatatatata Tontatatatatatatata Tontatatata Tontbato Quarenta vezes de caminhada Acesse número 1 A gente não conseguiu passar Finalmente em frente Ao Carnauau, o Camarote Aí eu e a Dayana fiz, aí a gente conseguiu chegar. Agora é só esperar a sessão de imprensa chegar para a gente conseguir entrar e ter emissões famosas. Foi muito difícil, tivemos estresse discutido, mas finalmente a gente chegou aqui. Agora é só aguardar. Estamos aqui dentro agora. Finalmente conseguiu uma pausa. Estamos esperando a Sabrina Sato chegar. Pregando uns pratos de uma zatera. Já fomos com o merengue, já fizemos stories. Cara, é uma coisa sensacional. Totalmente incrível. Eu nunca imaginei essa experiência assim, primeira vez. Não só vou conseguir chegar aqui, tomando chuva, passando um pouquinho de vergonha. Mas sem nenhum problema. E até o momento está correndo tudo super de boa. E no decorrer da noite, a gente vai vendo o que vai dar e qual vai ser o resultado. Agora a gente está aqui do ladinho. Fala aqui, Dayana. Oi. A gente está aqui do ladinho. Estamos esperando as celebridades passarem para a gente mostrar tudo. As primeiras vezes. Já entrevistamos muita gente. Muita gente bonita. E a Asmin Brunet. Gente, a Asmin Brunet é perfeita. Simpática. Maravilhosa. Maravilhosa. Incrível. E a gente está na espera da Sabrina Sato. Tomara que a gente consiga. Tomara começar a suporte. E a Loki também. E o Alok. O Alok só de madrugada. Só de madrugada. Vamos tentar mostrar tudo para vocês aqui em primeira mão. É isso aí. É. E foi aqui que o glamour todo da noite se encerrou. Após isso, eu tive que enfrentar bastante perrengue para chegar na minha casa. Inclusive devido a isso, a parte em que eu falo da saída da Sapucaí foi perdida. Mas vocês vão acompanhar um trecho do que eu passei para conseguir chegar em casa. Música Gente, eu tive que ter segurança para poder entrar dentro dos trens. Vocês não sabem a situação que está. Devido a forte chuva aqui no Rio, todos os ramalhos estão parados. Eu tive que passar debaixo da roleta. Gente, que aventura que loucura. Agora, é só esperar se é uma hora que o trem vai sair. E é isso. Gente, isso foi de longe. A experiência mais louca da minha vida. Quando chegar em casa, eu vou terminar depois desse vídeo com calma. Eu vou contar todas as histórias do que aconteceu. Mas, eu tinha que sentir agora no trem. Tirei o sapato. E agora é esperar. Agora é só o ramal para a colina e ver forros para normalizadas. Enquanto a cruz, já teve que continuar parado. Provavelmente eu vou pegando o fone aqui. E só contando para você hoje. Quando eu chegar em casa. Meu Deus. Gente, 9 horas da manhã. E eu ainda estou aqui preso. Na central do Brasil. Teve chuvarada. 397. Não tem como pegar. Porque a menina do Brasil virou um rio. O trem não está rodando. E eu estou aqui preso na central. Eu nem imaginava que esse vídeo de jornalista ia finalizar desse jeito. Inacreditavelmente. Vou ter que esperar a água baixar nas estações. Mas a Estatua de Real Língua está simplesmente ilhada. De Bangu também. Então, só basta esperar. E ver quando que eu vou conseguir sair da central do Brasil. Porque não tem nenhuma via que me leve a Campo Grande. Porque Campo Grande é um lugar difícil de chegar. E... É isso. Só resta esperar. E estar nas mãos de Deus. E do maquinista. Porque... É isso. Estou aqui. Meu pé está com uma ferida. Uma ferida. E eu não estou conseguindo calçar meu pênis. E é isso. Basta aguardar. Qualquer... Qualquer nova novidade. Qualquer novidade. Eu volto aqui e atualizo vocês. A gente está com um jornalismo. Fala galera que está acompanhando o vídeo do jornalista. Finalmente eu consegui chegar em casa. Depois de sair do centro. Ir para Madureira. De Madureira ir para Alvorada. Da Alvorada tentar chegar no pico d'água. Mas ficar no meio de uma porta. Ter que trocar de BRT. Voltar para o Mato Alto. E do Mato Alto ir para Campo Grande. De Campo Grande pegar um ônibus para Cosmos. Mas finalmente consegui chegar. Eu acho que essa foi a noite mais chuvosa do Rio de Janeiro. Em muito, muito tempo. Tipo... Muitas ruas se tornaram rios. Era impossível andar. A cidade se tornou um caos. A zona oeste que é totalmente isolada. Ficou mais isolada ainda. Então foi muito difícil conseguir chegar aqui. Muito difícil mesmo. Mas... Finalmente cheguei. Vou dar uma descansada aqui. Depois eu falo um pouco sobre a experiência que foi lá. Essa noite. E... É isso. Tô com o pé destruído. Cheio de machucado. Tô com a voz ferrada. Peguei chuva. Tô com as costas doloridas. Mas... É isso. A experiência que vale. E a vida do jornalista é isso aí. E a vida da pessoa que mora na zona oeste do Rio de Janeiro. É isso aí. Não tem como fugir. Não tem como esconder. E... Daqui a pouco eu volto falando como que foi essa sensação. Fala galera. Hoje é segunda-feira. Dia 2 de março. Finalmente consegui me recuperar. E cair na real de que tudo isso aconteceu. A cobertura foi maravilhosa. Eu consegui fazer todos os detalhes técnicos. Fazer a live no Instagram. Enviar matérias em tempo real. Enviar os vídeos em tempo real. Pra cobertura. Então foi tudo certo. Consegui ter desenvoltura em frente às celebridades. Os famosos. Consegui fazer contato. Networking. Principalmente com o Marcelo Thais. Consegui falar com ele. E... Foi tudo maravilhoso. A volta foi um pouco complicada. Enfim. Mas... Eu acho que... Isso tá na realidade de qualquer trabalhador que mora no Rio de Janeiro. Afinal, as fortes chuvas que atingiram a cidade. Não tinha como fugir disso. Eu... Fico grato por vocês que assistiram esse vídeo até o final. Que acompanharam essa minha jornada. Porque... Eu nunca tinha passado por nada igual. Mas eu fico muito grato e muito feliz por ter passado por tudo isso. Porque... Foi a vida que eu escolhi. É a profissão que eu amo. E cada minuto que passava. Cada... Minuto que eu pegava uma condução. E não chegava a lugar nenhum. Ficava cada vez mais distante da minha casa. Eu continuava feliz porque... Foi isso que eu escolhi pra mim. Então... Eu tava muito feliz por tudo isso. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês. Porque... O fato de eu estar cobrindo... Um... Um evento desse porte. De eu estar trabalhando pra um portal do nível do R7. É graças a vocês que me acompanham desde 2013. Desde o início do InfoTV Rio. Desde o início daqui do canal. Então... Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês me acompanhem. Também nas próximas aventuras. E... Ignorem minhas irmãs que estão gritando. Porque... A vida com criança e pequena em casa. É isso. Então... Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.